Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Papá chegou, dinheiro entrou. Fala pra vocês, Milton Balofo. Hoje eu vou trazer mais um site que você pode ganhar dinheiro na internet em Angola, se acompanhar passo a passo. Sim, passo a passo. O problema de muitos é que não chegam na reta final do vídeo e não entendem como proceder para ganhar dinheiro na internet em Angola. Você que entrou nesse vídeo e é novo, se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo, que isso nos ajuda muito. É o contributo que vocês conseguem dar no nosso canal. E lembrando que em representação aos ganhos na internet em Angola, temos o nosso canal Milton Balofo Oficial com mais de 107 mil inscritos. Faça parte dessa família se ainda não és. Se inscreva aqui, dê um like, porque aqui sai vídeo todos os dias sobre como ganhar dinheiro na internet em Angola. Milton Balofo Oficial. Se inscreva aqui, se inscreva lá, dê um like. Contamos consigo. Vamos embora para o site hoje de ganhar dinheiro na internet em Angola. Lembrando que o link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo, escrito o link do site. Clique sobre ele, vai vir para aqui, para esse encurtador. É o nosso encurtador link, que leva aproximadamente 15 segundos. Sim, 15 segundos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. 15 segundos apenas. Clicou e veio para o site. Sim, este é o site que eu trago hoje. E você vai aprender a ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim. Vamos traduzir. Eu já ensinei isso várias vezes. Mas eu gosto de fazer passo a passo com vocês. Eu vos mimei desse jeito e os mimos continuam. Vamos fazer passo a passo. Sim, clique com o botão direito do rato, no Google Chrome, e venha em traduzir. Ele já vai estar completamente em português. Sim. E hoje vamos começar de uma forma diferente. Antes de nos inscrevermos, vamos ver o meio de saque e quanto tempo faz. Bem aqui, em ajuda e perguntas frequentes. Vamos lá. Tem várias outras opções. Qual é o mínimo de pagamento? Comecem já a ver. O pagamento de membros prêmios é de 2 euros, mínimo. Prêmios são usuários que geralmente já trabalharam há muito tempo ou pagaram algo na plataforma. Que eu não aconselho aos meus seguidores. Eu aconselho que o único que você tem que pagar nas plataformas é a tua dedicação. Sim. O dinheiro vai ser uma consequência da tua dedicação. Então, eu estou, usualmente, a ver muitas plataformas que pedem que você pague para subir de graus. Por isso, eu nunca trouxe aqui no canal plataformas semelhantes. Porque, note, o meu site ganha por dedicação, o canal no YouTube ganha por dedicação e várias outras plataformas em que eu trabalho. E por minha experiência, é isso. O contributo que você dá é a sua dedicação e não dinheiro. Dinheiro é o que as plataformas te pagam. Pagamento mínimo para membros padrões, os normais, 8 euros. Então, se eu for começar a trabalhar com essa plataforma, note que o pagamento vai acontecer depois de 8 euros. Quanto tempo leva para receber o pagamento? Aproximadamente 14 dias. Sim, 14 dias. Vamos ver um pouco a taxa da Milton Balovo. Vamos lá ver. Aqui. A Milton Balovo, o pagamento são 10 dólares mínimo. E o pagamento reflete de 2 a 5 dias. De frente dessa plataforma, que são 14 dias. Sim, a Milton Balovo, em 5 dias úteis, o dinheiro está na sua conta. É isso mesmo. Vamos criar a conta e nos conectar. Vamos voltar para a página inicial. Inscrever-se agora. Passo a passo com vocês. E-mail. Confirmar o e-mail. Vamos simplesmente coquear. Claro que você vai usar o seu e-mail. Não é o meu, né? Senha. Nome completo. Nome de usuário. Para não dar nenhum problema, procurem juntar sempre o nome de usuário. É assim para a maioria das plataformas. E para Milton Balovo não é diferente. Está ali. Milton Balovo juntinho. Gênero. Data de nascimento. Enfim. Não é a minha data. Porque eu já tenho uma conta minha. E eu estou simplesmente a fazer passo a passo com vocês. País. Como você ouviu, né? Internet. Quer dizer, quem te indicou? Tu podes colocar aqui Milton Balovo, né? Já que sou eu a te indicar. Confirma os termos e cadastra-se. Vamos aguardar. Ok. Ele está a dizer que enviou um e-mail de verificação. Vamos traduzir aqui. Acabamos de enviar um e-mail de verificação para verifique. Precisamos verificar a nossa conta. Vamos lá para o nosso e-mail. De certeza que não é este. Vamos para o... Vamos acessar o e-mail. Está um pouquinho lento hoje, né? Está lento. Ah, assim não vai dar. Assim não vai dar. Abriu. Abriu aqui, abriu. Está aqui. Bem, ele diz que enviou o e-mail. Eu estou no e-mail. Mas não vejo. Não é essa? Olha, se o e-mail não aparecer na caixa comum, vai em spam. Vamos ver mais. Aqui, spam. Algumas plataformas. O e-mail entende como spam. É sim, viu, e-mail. Vamos tentar ver. Olá. Yocups aqui. Está aqui. Vamos verificar aqui. Clicou. Pronto. Vamos traduzir para vocês entenderem. Obrigado, sua conta foi ativada. Por favor, faça login. Aqui abaixo, né? Vamos lá. O e-mail, senha. Confirmar que não é um robô. E login. Passo a passo com vocês. Essa é a interface inicial da plataforma. E aqui tem muitas. Vamos traduzir novamente. Está aqui. Isso tudo. Ganhos. Membro padrão. Está aqui. Tudo isso. Tudo isso. Como então ganhar? Está aqui. Ganhar. Ver anúncios patrocinados. Parede, oferta, mural, arte e muitos outros, né? Noto que temos agora zero. Vamos ver anúncios. Ele diz aqui que tem cinco anúncios patrocinados. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos aceder o primeiro. Notem passo a passo com vocês. Deem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Verificar o código. Está ali o código. Cinquenta e oito. A2, 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 F, enviar. Aguardem aqui o carregamento. Vocês precisam acompanhar passo a passo para vocês ganharem. Pronto. Terminou. Vamos. Clique aqui. Not. Vou traduzir para vocês entenderem. Acabou de ganhar esse cêntimo de euro, né? E por aí vai. Já posso fechar essa e vir aqui em anúncios. Provavelmente vão ter quatro, porque eu já fiz um. Vamos fazer o segundo aqui. Olha, está a dizer para confirmar que não sou o cúrto. Eu sou real. Está aqui. Boa. Clicou. Adicionou mais cinco à minha conta. Posso fechar. Vou atualizar. Três anúncios. Vamos embora. O outro. Confirma que não é um bode. Sou real. Vai processar. Passo a passo com vocês. Passo a passo com vocês. Boa. Clicou. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Para o outro. Eu sou real. Enfim, conseguem ver essa dinâmica? É assim todos os dias. E quando não sou eu a fazer essas tarefas, a minha esposa faz. Os meus filhinhos fazem e arrecadam alguns valores. Eu espero que você também comece a ter a tua renda extra agora em Angola. Vamos embora. Clica aqui. Boa. Vou atualizar. Vamos aqui. Sou real. Aguarde aqui. Boa. Penso que os anúncios acabaram. Vou voltar para a página inicial. Opa. Saiu. Ok. Login. Está aqui. Olha. Está aqui a me dizer que eu acabei de ganhar 5 euros em fundo do cu. Por fazer login hoje. Está aqui. Então tem outras formas de ganho. A decência média offer wall. Para ver vídeos e ganhar dinheiro. Vê aqui. Quanto vou ganhar. Vê. Tu podes baixar essas aplicações da plataforma e ganhar dinheiro. Tu podes ver vídeos. Olha. Não tem no momento. Não tem. No momento tem essas. Ele está dizendo que para ter mais precisa atualizar para membro prêmio aqui. O que eu não aconselho. Eu aconselho a fazer gratuitamente. Você que está a começar passo a passo e arrecadar os seus valores. E vamos lá. Olha aqui. O padrão. Pagamento mínimo. Paypal ou Bitcoin. Põe 8 euros. 8 euros. 8 euros. Sim. Pagamento mínimo. E se vocês verem na Milton. 8 euros. Que leva 14 dias. Visite o site miltonvalor.com. Que nós também temos a nossa tabela. Está aqui. Clique. Taxa do editor. Olha. O pagamento mínimo são 10, né? E esse pagamento reflete de 2 a 5 dias úteis. O pagamento mínimo aqui são 8 euros. E isso reflete até 14 dias. Sim. Esta é mais uma plataforma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Você que chegou até aqui. Parabéns. Dê um like no vídeo. Se inscreve. Comente aqui abaixo. Não esqueça de visitar Milton Balof oficial em representação. A plataforma de ganhos na internet em Angola. Se inscreva aqui. Dê um like. Conto com a sua ajuda. Falou para vocês. Milton Balof.